O consumo de drogas é questão de saúde e de polícia. Mas quem sobe o morro, quem compra droga no asfalto, é vítima ou também é cúmplice da violência do tráfico? Não existe consenso, mas os especialistas concordam. É preciso enfrentar e reduzir a oferta da droga. Veja na reportagem de Ednice Silvestre. César se drogou durante 20 anos. Não existe algo que possa dificultar a venda da substância. É muito fácil comprar droga. Como ele, 208 milhões de pessoas no mundo usam algum tipo de droga, revela um relatório das Nações Unidas. 15% são dependentes crônicos. É uma guerra perdida, diz o ex-policial americano Jack Cole. A proibição não deveria existir. Historicamente, ela nunca funcionou e com certeza não está funcionando agora. Jack passou 12 anos infiltrado entre traficantes e viciados. Testemunhou mortes, corrupção de colegas, tiroteios, formação de quadrilhas, tudo financiado pela droga. Conta que nos últimos 40 anos, os Estados Unidos gastaram um trilhão de dólares no combate às drogas. Na opinião dele, inutilmente. Hoje, Jack é a favor da liberação das drogas. Criou uma organização que já tem mais de 15 mil associados em 76 países. Eles querem que as drogas tenham a produção e distribuição regulamentadas pelos governos. Acreditam que assim acabarão com a violência, com as mortes por overdose, com doenças transmitidas por agulhas. E destruirão um comércio ilegal milionário. Uma única droga, a cocaína, movimenta 80 bilhões de dólares por ano. Será que um comércio dessa magnitude é sustentado exclusivamente pela esperteza e violência dos traficantes? Qual o papel do viciado, do dependente químico, nesse comércio? Ele é vítima ou cúmplice? César, que fundou uma casa de recuperação em Brasília, defende o usuário de drogas. A droga é uma consequência. Ela não é a causa. A droga, ela entra em qualquer local, na casa de qualquer pessoa, tanto lá estruturado como desestruturado. Ele é corresponsável, diz Rafael Pardo, ex-ministro da Defesa da Colômbia e coordenador do programa de segurança que levou à queda do cartel de Medellín. Se uma pessoa consome drogas, tem que saber que essas drogas são produzidas com violência e que quando ela compra, está financiando terrorismo e violência. Quem consome drogas tem que ser consciente de que esse dinheiro vai financiar atividades que generam violência e que sostêm a violência. Para combater o tráfico de drogas, a Colômbia fez reformas judiciais e institucionais, aumentou o efetivo policial, criou políticas para erradicar o cultivo da coca. Combatemos e destruímos cartéis de drogas, apareceram outros. A Colômbia continua sendo o maior exportador de cocaína. Para Rafael Pardo, a experiência colombiana mostra que é preciso um combate mundial, que proibir apenas não resolve e que a solução não é simples. Somente descriminalizar o consumo não acaba com a violência, porque parte do problema está na produção e no tráfego. Eu acredito no seguinte, é naquilo que eu consigo viver hoje, né? Por exemplo, se eu não tivesse mudado minha vida, né? Onde eu estaria hoje? Entendeu? Se eu não tivesse morto, eu estava na cadeia. Se eu não tivesse na cadeia, eu estava mendigando, né? O consumidor não ser considerado um criminoso resolve o problema do consumidor e algumas atividades laterais, mas não resolve o problema, diz o colombiano. Ele acha que é essencial enfrentar e reduzir a oferta de drogas. No Brasil, a droga mais usada é a maconha e o consumo vem aumentando. Em 2001, 1% da população usava maconha. Em 2005, o número pulou para 2,6%. O uso da cocaína também cresceu, de 0,4% da população para 0,7%. 870 mil pessoas usam cocaína regularmente no Brasil. Qual a razão de tal aumento no consumo de drogas? Existe uma contradição intrínseca na legislação penal brasileira em relação ao tráfico de drogas. E essa contradição, que me parece insuperável, é reprimir severamente o tráfico, tratando de maneira paternalista o consumo. Isso representa, do ponto de vista do consumidor, um incentivo e coloca nas costas do Estado a obrigação de reprimir o fornecimento, o comércio.